Música O Instituto de Desenvolvimento Social O Bom Samaritano e o Movimento Cassiane Lima promove a primeira caminhada pela paz e justiça. Evento que tem por finalidade conscientizar a população sobre a importância do combate à violência doméstica esclarecendo quanto aos direitos e quanto à necessidade de quebrar o silêncio e buscar junto aos órgãos competentes o apoio necessário. A caminhada será no dia 27 de novembro com concentração às 14 horas na Praça da Prefeitura com destino à Praça 7 de Setembro próximo ao Fórum Desembargador Manuel Pereira. Venha fazer parte dessa caminhada. Juntos somos mais fortes. Música Meu grito é por compaixão Eu canto a justiça de Deus Eu choro a dor de um pai Que perde um filho Eu clamo a oração Que rompe barreiras Que vence o medo Que passa o vale Chega até aos céus E traz teus milagres Sou mulher, sou mãe E como mãe Muitas também que sofreram a mesma coisa que eu sofri há um ano atrás Há quase um ano atrás A perda de uma filha de forma desumana Por um indivíduo Que ainda se encontra num conjunto penal, né? Beneficiário dessa cidade Ainda não foi julgado Assim como eu Existem outras mães Que estão no mesmo intuito de querer paz, justiça E com esse intuito que eu vim aqui Pedir as mães, amigos da Cárcia Para estar comigo no dia 27 de novembro Sair às 15 horas O movimento de Cárcia Convida a comunidade de Gerales Para participar dessa caminhada Pela justiça, pela paz Que se realizará no dia 27 de novembro Saída às 15 horas Ponta de partida Escolas de medita Estou coletindo afora Meu coração Que rompe barreiras Que vence o medo Que passa o vale Que chega até os céus Meu grito é por compaixão Eu conto a justiça de Deus Eu choro a dor de um pai Que perde um filho Eu como a oração Que rompe barreiras Que vence o medo Que passa o vale Chega até os céus Vence o medo Que vence o medo Que passa o vale Chega até os céus Vence o medo Que passa o vale Chega até os céus Traz teus milagres Traz teus sinais Chega até os céus Chega até os céus Traz teus sinais Traz teus sinais Chega até os céus